Já tem três meses Mas tem um caso antigo Que faz meu coração bater mais forte Sou um homem de sorte E essa pessoa me jurou amar até a morte E viver só de nós Se prepara porque eu vou falar Com certeza você vai chorar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo E todo esse suspense eu vou te explicar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo E todo esse suspense eu vou te explicar O convite é pra ser a noiva com quem vou casar Já tem três meses que a gente tá terminado Sem nenhum contato Já deu tempo de arrumar o que tava bagunçado Eu tô renovado Mas tem um caso antigo Que faz meu coração bater mais forte Sou um homem de sorte E essa pessoa um dia me jurou amar até a morte E viver só de nós Se prepara porque eu vou falar Com certeza você vai chorar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo E todo esse suspense eu vou te explicar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo E todo esse suspense eu vou te explicar O convite é pra ser a noiva com quem vou casar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo E todo esse suspense eu vou te explicar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo E todo esse suspense eu vou te explicar O convite é pra ser a noiva com quem vou casar O convite é pra ser a noiva com quem vou casar Já bateu o instante de saudade Nesse mesmo instante você pega e liga Quer reaproximação, eu não Já bateu o seu arrependimento Vem com os velhos textos Mesmo os argumentos que tem sentimento Eu não, eu não Coração pra erros não tem cota Se ele ama Está sempre escancarada a porta Só dei um tempo aqui Para te pirraçar É que eu mudei de interesse E o lugar que eu moro agora É impagável O preço É que eu mudei de planeta Se quiser me ver agora Só pela planeta Ou fugir ou me entregaria mais Coração não sabe o que faz Bora, Elber! Os teclados Vai bater o seu arrependimento Vem com os velhos textos Mesmo os argumentos que tem sentimento Eu não, eu não Já dos erros pra erros Não tem cota Se ele ama Está sempre escancarada a porta Só dei um tempo aqui Para te pirraçar É que eu mudei de interesse E o lugar que eu moro agora É impagável O preço É que eu mudei de planeta Se quiser me ver agora Só pela luneta Ou fugir ou me entregaria mais Coração não sabe o que faz Quem vê história e não vê coração Quem vê finge e não vê sentimento Essa história de voltar por cima Que já te esqueci é tudo fingimento Eu tô sofrendo É verdade Tô com saudade Do seu beijo Do seu beijo Do seu carinho Do seu cafuné Meu arroba Eu volto pra você A hora que você quiser Meu arroba Meu arroba Como eu queria agora Tá beijando a sua boca Como eu queria agora Tá tirando a sua roupa Quem vê histórias e não vê coração Quem vê finge e não vê sentimento Essa história Essa história de voltar por cima Que já te esqueci é tudo fingimento Eu tô sofrendo Tô com saudade Do seu beijo Do seu beijo Do seu carinho Do seu cafuné Meu arroba Eu volto pra você A hora que você quiser Meu arroba Meu arroba Como eu queria agora Tá beijando a sua boca Como eu queria agora Tá tirando a sua roupa Meu arroba Meu arroba Como eu queria agora Tá beijando a sua boca Como eu queria agora Tá beijando a sua boca Não vai 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 Deus tá sensual, né? Te encontrei E te beijei por um segundo E de uma hora pra outra você bagunçou meu mundo Mas tive que deixar você seguir seu rumo Peguei seu celular, prometi te ligar Te encontrar pra gente se amar Mas não deu Você desapareceu Estou com tanta saudade É muita crueldade Eu acabara sim Que destino um covarde Deu você de presente E depois te tomou de mim Oh, Nara Nara, 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 Nara Seu celular soltar fora diária Acho que isso é castigo pro meu coração Oh, Nara Nara, 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 Nara Seu celular soltar fora diária Acho que isso é castigo pro meu coração Oh, Nara, 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 Nara Tô com tanta saudade, é muita crueldade, eu acabo agora sim Que destino um covarde, eu gostei de presente e depois te tomou de mim Ô Nara, 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 Nara Seu celular só tá fora de área Acho que isso é castigo pro meu coração Ô Nara, 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 Nara Seu celular só tá fora de área Acho que isso é castigo pro meu coração Ô Nara, vem cicatrizar essa ferida Me dá ao menos um sinal de vida Antes que eu acabe morto de paixão Ô Nara, 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 Nara Seu celular só tá fora de área Acho que isso é castigo pro meu coração Ô Nara, 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 Oh, Nara Oh, Nara, desgraçada Pra que elogiar o seu cabelo? Pra que elogiar seu corpo inteiro? Pra que? Pra que querer provar do seu doce pente? Pra que alimentar esse meu desejo? Pra que? Pra que? Pra que? Pra que matar o que é com as flores mais bonitas? Se pra você isso são coisas esquisitas? Pra que deixar meu coração falar tão alto se você não quer me ouvir? Pra que dizer te amo em cada segundo? Se o meu amor é o mais sincero desse mundo? Pra que deixar meu coração falar tão alto se você não quer me ouvir? Essa não tá certo não, mas... Essa cancela tudo, hein? Pra que? Pra que elogiar o seu cabelo? Pra que elogiar seu corpo inteiro? Pra que? Pra que? Pra que? Pra que querer provar do seu doce pente? Pra que alimentar esse meu desejo? Pra que? Pra que, pra que, pra que, pra que mandar o que é com as flores mais bonitas? Pra que, pra que, pra que, pra que, pra queimar as flores mais bonitas? Pra que, pra que, pra que, pra queerença te amo em cada segundo? Se o meu amor é o mais sincero desse mundo Pra que deixar meu coração falar tão alto Se você não quer me ouvir Se você não quer me ouvir No celular, na notificação Ela mandando a localização Espera às oito e meia pra jantar Pra gente se acertar O coração acelerou na hora Comprei a roupa da cor que ela gosta Passei o perfume que ela amolece Essa noite merece E em cima da hora Desmarcou, brigou e ainda terminou Pensei, vou até lá que alguma coisa tem Se desmarcou comigo, ela marcou com quem? E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez Comigo só rolou depois de um mês Em cima da hora Desmarcou, brigou e ainda terminou Pensei, vou até lá que alguma coisa tem Se desmarcou comigo, ela marcou com quem? E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez Comigo só rolou depois de um mês Comigo só rolou depois de um mês Aí fica difícil Eita, coração, Luís! Depois de um mês Uma noite de lua chega quase imprescindível Na serueta do seu corpo eu vejo invisível O vento traz os seus cabelos um cheiro suave E eu te juro amor eterno nesse instante Que mágica tem os seus beijos que me enlouquecem Ser jeito de fazer amor Que é sempre tão suave Você já sabe como eu gosto tudo o que preciso E eu não seria o mesmo se eu não te encontrasse É por amor que nós fazemos sempre coisas impossíveis É por amor que os corações se tornam tão indivisíveis Só no amor que a gente entende e sente o quanto é importante É por amor que eu estou contigo E vivo cada instante Você me faz sorrir do mundo e das dificuldades É o meu porto mais seguro em minhas tempestades E quando de loucura e medo eu fico sem saída Você me acalma e ilumina a minha vida É por amor que nós fazemos sempre coisas impossíveis É por amor que os corações se tornam tão indivisíveis Só no amor que a gente entende e sente o quanto é importante É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante Quando o amor chega assim de repente Quando o amor toma conta da gente Quando o amor é verdade Quando o amor toma conta contigo Quando é seu companheiro e amigo É verdade é total É por amor que os corações se tornam tão indivisíveis É por amor que a gente entende e sente o quanto é importante É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante É por amor que a gente entende e sente o quanto é importante É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou, me diz o porquê Te deu tanto tempo aqui Te faz um favor, melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena, só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos, juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena, só eu senti amor Só eu senti amor Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou, me diz o porquê Me deu tanto tempo aqui Te faço um favor, melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena, só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos, juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena, só eu senti amor Fui mais um nas suas mãos Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena, só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos, juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena, só eu senti amor Só eu senti amor Que desculpa eu dou agora Pra justificar mais uma vez Mais uma vez Que mentira eu falo agora Pra falar verdade Eu não sei, eu não sei Entendo e sei que você tem tantos motivos De não querer me ver e nem ficar comigo Eu tô correndo o risco de perder seu coração Coração Achei que o nosso lance era de momento Mas foi engano, tá rolando o sentimento Me dê a chance de corresponder ao seu perdão Seu perdão Seu perdão Seu perdão Vem, devolva Vem, devolva a melodia da nossa canção Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave é o seu perdão A chave é o seu perdão Que desculpa eu dou agora Pra justificar mais uma vez Mais uma vez Que mentira eu falo agora Pra falar verdade Eu não sei, eu não sei Entendo e sei que você tem tantos motivos De não querer me ver e nem ficar comigo Eu tô correndo o risco de perder seu coração Coração Achei que o nosso lance era de momento Mas foi engano, tá rolando o sentimento Me dê a chance de corresponder ao seu perdão Seu perdão Seu perdão Vem, eu quero ser capaz de te fazer feliz Vem, eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem, devolva a melodia da nossa canção Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave é o seu perdão A chave é o seu perdão Vem, eu quero ser capaz de te fazer feliz Vem, eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem, devolva a melodia da nossa canção Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave é o seu perdão A chave é o seu perdão Se via com o coração fechado Vem, eu quero ser feliz Vem, eu quero ser feliz Quando menos esperava O seu perfume Estava aqui Espalhados pelo ar Me chamando Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei no meu lugar Meu amor Meu amor Meu amor Levei tanto tempo pra te encontrar Alguém que chegasse Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo Mas é quem diria Meu amor Meu amor Esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria É o amor De repente De repente eu me entreguei Não lutei Não lutei Não resisti Quando menos esperava O seu perfume Estava aqui Espalhado pelo ar Me chamando Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei No meu lugar Meu amor Levei tanto tempo pra te encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo Mas quem diria Meu amor Meu amor Esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor Levei tanto tempo pra te encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo Mas quem diria Meu amor Esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria É o amor Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez da minha vida Você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem notar Sem notar Embriagado Embriagado Desiludido O som Só resta Só resta proteção de tela E tome cana E tome cana na minha coela Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez da minha vida Você de vez da minha vida Sem notar Sem notar Embriagado Desiludido Desiludido O som Estão no talo Ouvindo Pablito Quando bate a saudade Eu vejo as mensagens E a foto dela Na minha Na minha proteção de tela E tome cana na minha coela Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tome cana na minha coela Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez da minha vida Mas não dá É 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 Nessa casa tem Duas pessoas enganadas, uma que não sabe de nada E a que sabe tudo, escondendo lágrimas E choro na despensa, no chuveiro quente Num filme de romance, disfarçadamente Mas não na frente de quem não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela E choro na despensa, no chuveiro quente Num filme de romance, disfarçadamente Mas não na frente de quem, não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Através de si, venho comunicar E quem o chamava de amor, semana passada veio a me largar Por intermédio de alguém, na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém, visivelmente apaixonado Eu venho a público, manifesto a minha indignação Notar de repúdio pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais pra ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público, manifesto a minha indignação Notar de repúdio pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais pra ter me trocado Eu saí prejudicado Através de si, venho comunicar E quem me chamava de amor, semana passada veio a me largar Por intermédio de alguém, na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém, visivelmente apaixonado Eu venho a público, manifesto a minha indignação Notar de repúdio pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais pra ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público, manifesto a minha indignação Notar de repúdio pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais pra ter me trocado Eu saí prejudicado Eu saí prejudicado Eu venho a público, manifesto a minha indignação Notar de repúdio pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais pra ter me trocado Eu saí prejudicado Eu saí prejudicado Um caminho perdido Estou desiludido E tão arrependido Não por falta de aviso Te tirei do meu mundo Hoje a cada segundo Penso em você Tendo esquecer Tô com medo de tudo Você me dizia Cuidado a mandar os recados pro seu coração Eles podem errar o endereço Tomar outro rumo, outra direção Me pego brigando comigo Por erros que eu sempre quis escutar Dói tanto Tanto Só me interessa o seu namoro Tenho pressa, me perdoa Me perdoa Tira essa saudade Essa dor que vale a alma E que magoa Que magoa Só me interessa o seu namoro Tenho pressa, me perdoa Me perdoa Me perdoa Tira essa saudade Essa dor que vale a alma E que magoa Que magoa Você me dizia Você me dizia Cuidado a mandar os recados pro seu coração Eles podem errar o endereço Tomar outro rumo, outra direção Me pego brigando comigo Por erros que eu sempre quis escutar Dói tanto Só me interessa o seu namoro Eu tenho pressa Eu tenho pressa, me perdoa Eu tenho pressa, me perdoa Me perdoa Me perdoa Tira essa saudade Essa dor que vale a alma E que magoa E que magoa Só me interessa o seu namoro Eu tenho pressa, me perdoa Me perdoa Tira essa saudade Tira essa saudade Essa dor que vale a alma E que magoa Que magoa Dói tanto Dói tanto Música 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 Tente descrever como eu te vejo Tô olhando blocos de notas tem horas E se eu te contar sei que não acredita Não consegui até agora Queria até saber fazer o prato mais gostoso desse mundo Só pra te provar o quanto gosto do seu beijo É um absurdo Quando eu te beijo para tudo Quando eu te beijo para tudo Sabe o tio Antio Paco Rabanne Aqueles tipos de perfumes caros Não chega perto desse teu corpo suado Coitado Só pra você saber Pra alguém ter a mesma sorte que eu tive com você Só vai acontecer Daqui a dois bilhões de anos Quando você renascer Tente descrever como eu te vejo Tô olhando blocos de notas tem horas E se eu te contar sei que não acredita Não consegui até agora Queria até saber fazer o prato mais gostoso desse mundo Só pra te provar o prato mais gostoso do seu beijo É um absurdo Quando eu te beijo para tudo Quando eu te beijo para tudo Quando eu te beijo para tudo Sabe o tio Antio Paco Rabanne Aqueles tipos de perfumes caros Não chega perto desse teu corpo suado Coitado Só pra você saber Pra alguém ter a mesma sorte que eu tive com você Só vai acontecer Só aqui dois bilhões de anos Quando você renascer Só pra você saber Pra alguém ter a mesma sorte que eu tive com você Só vai acontecer Só aqui dois bilhões de anos Quando você renascer Quanto tempo faz da última vez O motel Afrodite perdeu um casal freguês Suíte vinte e dois Se eu não me engano vinte e três Perdoe-te depois do café amor Mais uma vez E da saudade daquela hidroborbulhando E você me chamando pra gente se amar Da saudade da saudade do gosto Do beijo e daquele lugar E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que seu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida ele saiu No carro da frente E da saudade daquela hidroborbulhando E você me chamando pra gente se amar Da saudade do gosto do beijo e daquele lugar E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que seu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida ele saiu No carro da frente Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida ele saiu No carro da frente Melhor eu ir Tudo bem pra ser melhor só Se tiver que ser assim aqui pensando bem Nunca existiu em nós Só eu que pensei na gente Já que demorei pra terminar dói Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de povo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente se perdeu pelo caminho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Melhor eu ir Eu tchau Melhor o final Melhor assim Assim, melhor pra mim E pra você também, melhor eu e já Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Tudo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de pouco não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Melhor eu e já Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu e já Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim 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 Legenda Adriana Zanotto